Eu fiz dois vídeos sobre X- Apocalipse, um sem spoilers e outro com spoilers. O próximo, é claro. Se você ainda não assistiu ao filme, fique nesse, e só vá para o outro se você não se importar com spoilers ou se você queira mentir para os seus amigos que assistiu ao filme antes deles. Aí vale a pena assistir aos dois. Então vamos lá. Contando os filmes dos X-Men, do Wolverine e do Deadpool, ou dos Mutantes, X- Apocalipse é o nono filme da franquia X-Men. Tem o primeiro X-Men, que introduziu o Wolverine e a Vampira, o conflito entre o Professor Xavier e o Magneto, e toda a humanidade mutante e a premissa do filme gira em torno da aceitação do diferente, dos mutantes pelos humanos normais. É um filme meia boca. X-2 Em X-2, o Coronel Stryker procura pelo cérebro um computador fodão do Professor Xavier para encontrar todos os mutantes e matar um a um. Os mutantes buscam aceitação e se unem, heróis e vilões, para sobreviverem. Um filme meia boca, mas eu acho que é melhor do que o primeiro. Nem tanto. X- The Last Stand Uma companhia farmacêutica cria um supressor do gene mutante, Magneto declara guerra e introduz sua nova arma, a Fênix, que nada mais é do que uma Jean Grey mais poderosa, bem diferente da Fênix dos quadrinhos. Tudo o que os mutantes querem é aceitação pelos humanos normais. O pior filme de mutantes de todos, de longe. X- Origins Wolverine Uma frequência que conta como o mutante Logan virou o Wolverine, com alguns mutantes esquecíveis na história e o primeiro Deadpool. O Wolverine não se preocupa muito com a aceitação pelos humanos normais e por isso ele é o mutante mais querido dos barmanjos e das meninas. É uma merda de filme. X- First Class Depois da bomba que foi o X-Men 3, que tal dar um reboot no Universo dos Mutantes? O filme se passa em 1962 e foca no relacionamento entre o Professor X e o Magneto. Eles só querem a aceitação pela humanidade. O público gostou por causa da merda que foi o terceiro, eu achei meio marromeno. Não é um filme que eu me lembre de muita coisa. The Wolverine A linha do tempo dos mutantes na Fox começou a ficar confusa. Esse filme se passa depois do X-Men 3 e não tem muita ligação com nada. O Wolverine decide ir para o Japão para encontrar com um amigo. Eu acho até que eu gosto desse filme, principalmente por ele ser independente, mas sei lá. X- Dias de um Futuro Esquecido Seis anos depois do filme The Wolverine o mundo acabou. Os X-Men Originais estão de volta e o filme se passa no futuro e no passado. E o objetivo do roteiro é apagar tudo sobre os X-Men que vocês conheciam, menos o First Class, e aceitar tudo o que vier pela frente. Uma merda de filme que jura em torno da aceitação dos mutantes pelos humanos e que meio que apaga completamente a linha do tempo. Mas deixa o Wolverine que todo mundo gosta. O filme não faz muito sentido, mas ok. Deadpool O filme mais independente dos mutantes não era nem para existir e se transformou no maior filme de super-heróis de todos os tempos. Wade Wilson tem câncer e aceita ativar suas células mutantes para salvar sua vida e ficar com a namorada. Também é um filme de aceitação, mas que zoa tudo. A história é fraquinha, mas funciona muito bem como comédia. Talvez seja a melhor comédia desse século. E aqui estamos com X- Apocalipse. Finalmente um filme dos X-Men com um vilão que está cagando para aceitação ou redenção no final. Em todos os filmes dos X-Men o Magneto tem isso. Ele é confuso, quer destruir tudo, mas ele é bonzinho. Ai, como eu sofro por ser mutante. O Apocalipse é o primeiro e mais poderoso mutante de todos os tempos e que ele acorda depois de alguns séculos. Ele recruta um grupo poderoso de mutantes para limpar o mundo dos humanos normais e criar uma nova ordem onde ele vai ser o deus. O destino da humanidade está na mão da mística que ajuda o Professor X e um monte de novos mutantes a salvar o planeta da destruição. O que eu achei? Bem, é meio enrolado. Eu tenho uma certa má vontade com os filmes dos X-Men. Todos os filmes são iguais, giram em torno da aceitação dos mutantes pelos humanos, o Magneto sempre quer destruir tudo, mas depois fica bonzinho ou é vencido, a linha do tempo é confusa e personagens surgem do nada e desaparecem da mesma maneira, nada é memorável. Tirando o Wolverine que sobrevive pelo charme do Hugh Jackman, que as meninas querem como namorado e os meninos querem ser como ele, o resto do elenco, menos o Professor X e o Magneto, é completamente dispensável. Poderiam matar todos os mutantes no filme, que eles voltariam no outro com uma roupagem diferente e ninguém nem ia perceber. Em X-Men Apocalipse parece que decidiram parar com essa pataquada e finalmente criar uma linha do tempo funcional. O arco do Apocalipse é legal, funciona e finalmente temos um vilão poderoso, o Mó da Eufóquia. O problema é que ele aparece pouco perto do todo, ele poderia aparecer muito mais. O filme para diversas vezes para fazer ligação com os trocentos outros filmes anteriores e ainda faz uma cena de pós-crédito no meio da bagunça. A edição do filme é um grande problema, tem que enfiar um monte de cenas que não servem para nada e isso enfraquece a figura do Apocalipse. Apesar disso o filme é grandioso, consegue deixar o universo cinematográfico da Marvel pequeno e quando os vilões destroem o mundo, eles destroem o mundo, não é apenas uma cidade ou um aeroporto. Como eu disse, eu tenho uma má fé pelos filmes de heróis e da Fox pelo histórico e não foi em X-Men Apocalipse que conseguiu mudar isso, mas eu acho que pode servir para acabar com o meu preconceito. O filme não incomoda, finalmente a equipe de heróis funciona como um grupo, apesar de ter uns quinze personagens a mais do que o necessário e várias cenas não servem para nada. As cenas de ação finalmente tem alguma lógica, provavelmente colocaram um editor melhor que falava uns nãos para o Bryan Singer. O Apocalipse é o melhor filme dos X-Men, o que não significa muita coisa. Essa foi a primeira parte de X-Men Apocalipse, sem spoilers. A segunda parte, com spoilers, está aqui e é só clicar. Qual o melhor filme dos X-Men até agora? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Se você for hater, não se inscreva, não precisa da sua mixaria, vá assistir filme de porrada fofa que você ganha muito mais, meu canal não é pra você. Ah, importante, deixem essa coisa idiota de 5ª série de Marvete e Decenauta pra lá. Vocês tem o quê? Quinze anos? Pior que vocês não sabem, eu gosto de Demolidor e não gosto da trilogia Cavaleiro das Trevas do Nolan. Vai estudar, moleque. Agora você pode clicar aqui, aqui, e ir para a segunda parte do vídeo X-Men Apocalipse com spoilers.